Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com Heroes of Plunge. Tô jogando aí, faz quase 24 horas que eu tô jogando. Tô curtindo pra caramba o jogo. Já fiz recarga, já tô VIP 1 aí, como vocês podem ver. Ficou recarga mínima. E cara, é... O que é isso? E, bom, tô aqui com... Participante 1. Opa. Tô aqui com a minha continha. Vamos fazer um boss logo aqui. Mas eu tô aqui com a minha continha. E a gente vai fazendo o seguinte, galera. É... Tem uma coisa que é muito boa a gente fazer, só que demora bastante. Exige um pouquinho de tempo. E como eu sou preguiçoso, eu tô sempre tentando... É... Cara, já me viram. Salve. E aí, galera, aí. Aí tá. Vamos lá, voltando pro vídeo, tá? Que é o Trial... Trial Grounds, né? A gente faz aqui a luta e demora, cara. É uma coisa demorada. Olha aí. E... Sabe como é? Não tem muito tempo, não. Mas, olha aí, ó. Opa, deixa eu aumentar a velocidade aqui. Ó. É uma coisa que vai demorar um pouquinho, certo? Mas existe uma forma aí, um jeitinho brasileiro da gente conseguir burlar isso, tá? Não. Não é sair aqui, porque quando você voltar pra lá, continua. Tá? Ainda vai continuar fazendo a fase, tá? E demora um pouquinho, né, cara? Demora um pouquinho, sim. Vai fazendo aí, tudinho, viu? Demorou aí um minutinho, menos? Tá. Agora a gente vai pra dica, tá? Vamos lá. Eu não vou dar next level, que já vai mostrar o próximo rank, né? Não. Vamos atacar. Pronto, a gente tá no 139, né? A gente atacou aqui, ó. Pronto. E o que que a gente faz? Vem aqui no coisa, vem em switch server, confirme, e entra de novo no mesmo servidor que você tava. Pronto. Já passou. Olha aí. Faz de novo. Nossa. Que isso? Cancel, switch server, ó. Ó, viu? De novo. Vai lá. Pá. Pá. Switch server. Pronto. E aí você vai fazendo isso, e você vai passando as fases. E eu tô fazendo isso por quê? Ó. Porque com isso, eu já vou conseguir passar as fases. E vou, tipo, sabendo até que rank eu consigo ir. Sem precisar passar muito tempo, ó. 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 Viu, ó? Muito rápido. Eu tô no 144 aí. Menos de um minuto da gente fazendo esse esquema. Tá? Então já se inscreve no canal, deixa o like aí, porque essa dica é muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo. Tá? Sei que vai ajudar demais vocês. Obviamente que tem um no início, vocês vão fazer isso aqui rápido, tá? Dependendo do time de vocês. Mas depois de um tempo, isso vai demorar muito, porque os times vão estar disputados e tal, tudinho. Né? Então é bom a gente fazer isso aqui, tá? Que aí, ó. Olha, ó. Já estamos no 147. Rapidão, rapidinho. Rapidex. Eu esqueço. Eu esqueço. Às vezes eu bugo e cheio de fazer. Internet bugou. Ó. 148 já. Eu quero chegar no 150, tá, galera? No 150 eu vou ganhar mais um premiozinho. Isso aí que é tipo um skip que a gente tá fazendo, tá bom? Ó. 149, ó. No 150 eu vou ganhar um personagem 5 estrelas. E se for um personagem 5 estrelas do tipo planta, né? Vai dar muito bom pra... Ai, caramba. Pera. É, o server do 27 é o último que lançou. Quando lançar o 28, acho que eu vou criar uma conta lá. Ó. Pronto. Ó. Aí já volto aqui, ó. Seat server. E lembrando. Isso não é garantido que você vai vencer, tá? Você fazendo isso, você não vai vencer todas, tá? O teu time tem que tá forte, tá? Pra te poder vencer. Ó. Pegamos mais um equipamento. E agora pegamos mais um personagem. Que vai ser um personagem 5 estrelas, né? Vamos ver quem vai ser. Que seja um planta. Uhuhuhuhuhu. Papai 6. Planta, papai. Planta. Então a gente pegou um personagem planta, né? E agora a gente vem em Reborn. Aqui na plantinha. Não, não precisa, né? Só precisa tirar ela do meu time. Pronto. Já tirei ela do meu time. E agora, meu filho, a plantinha vai, ó. Cantar, filhão, ó. Ó. Sete estrelas, meu parceiro. Olha aí. E aí a gente já completou a missão aqui, ó. De um set... Ô, caramba. Ó. Chegamos no 140. Completamos tudo aqui. Não, completamos tudo, não. 460, né? A gente... Como é isso aqui? Quanto custa? Ai! Custa caro. Ó, limita de evento, ó. Já pegamos mais um aqui, ó. Pronto. E aqui, ó. Mais um, ó. Pronto. Fazendo as missões, ó. Vamos ver o que a galera tá falando aí. Obrigado pelo boss. Ah, de nada, uai. Ai, ele me atacou no boss, né? Tá, pronto. Não tem problema, não. A gente já tá aqui, ó. E agora... Gente, será que a gente pega o level 100? Já aumentamos aqui, ó. Pronto. Liberamos aqui o livro. Ó. Ó. Foi. Olha o bichão como tá. Bora aproveitar aí. Que posição no rank? Rank 5, meu parceiro. Já equipamos aqui agora e foi pra rank. Rank 4. Olha o bichão como é que tá. Agora a gente equipa aqui o Shrek, né? Quer um... Não, pera. Tem que ir off. Não, pera. Volta. Pronto. Agora a gente aqui pro Shrek. E aí aumenta o nível dele também, né? Que ele vai ficar no nosso time. Porque ele é um 5 estrela, né? E a gente não tem problema não, upar ele. A gente upa até o... O rank que a gente conseguir. Pra ele... Tá lá pra completar o time, entendeu? Pronto. Ele tem que tá lá só pra completar o time. Colocou lá, ó. Olha, ó. 250k de poder agora. Ó. Viu? Então, aproveitem esse bug, né? Digamos assim. Dá pra gente chamar de bug? Eu acho que dá pra gente chamar de bug, né? É porque é um bug, né? A gente tá tirando proveito da situação. Olha aí, ó. Coisa linda. Deve tá muito forte. E aí eu posso continuar fazendo isso, galera, ó. Agora é pra pegar os equipamentos laranja. Tá? E no 180k tem o outro. Tá? Então, é isso. Deem salve pro vídeo. Salve, belezinho. Salve, Fiso. Salve, o Xande. Até dá os... A gente já deu os 10 minutos. Então, até a próxima, galera. Tchau! Tchau!